Olá, está no ar mais um Papo de Dinheiro, seu podcast sobre finança e educação financeira aqui da BMC News. E eu, claro, já estou aqui do meu lado, muito bem acompanhada com a minha parceira Bruna Aleman para mais um papo incrível e inédito. Mais uma semana maravilhosa com assuntos essenciais para o nosso dia a dia e para a nossa vida financeira. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bru, tem um assuntinho que está sondando por aí, que eu já ouvi falar e que diariamente na programação da BMC News aparecem, surgem perguntas e dúvidas. Investimento no exterior é um tema muito amplo, que abrange muita coisa e que ultimamente tem gerado cada vez mais dúvidas, principalmente por determinadas mudanças que foram faladas e enfim. Então, hoje, vamos bater um papo sobre isso? Vamos, e acho que até contextualizar, né? Porque não são só as informações que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, qualquer notícia que sai dos Estados Unidos é taxa de juros, é teto de dívida. Agora, tudo que a gente escuta aqui no Brasil também está saindo dos Estados Unidos. E para falar sobre isso, eu chamei, eu posso falar que ela é minha amiga e agora ela é amiga da Débora também, porque a Débora Toledo está aqui com a gente. Olha que nome, gente, maravilhoso, lindo. Minha chara, além de tudo, tem um nome maravilhoso. Tá vendo? Mas antes de aparecer ela, deixa eu só dar um spoiler aqui. Ela é associada ao Family Office 3J Capital, ex-assessora de investimentos e hoje consultora de investimentos. Além disso, advogada, blogueira nas horas vagas e ainda especializada em gestão de patrimônio de famílias do agronegócio. Débora, você dorme? Dormo. Exalenda, que às vezes tem umas horinhas e dá para dormir um pouquinho. Ai, mas eu sou apaixonada pelo tema, pelo que eu faço, então realmente eu me divirto trabalhando. Não é para aparecer, não, eu realmente gosto. E blogueira nas horas vagas, porque eu gosto dessa interação e conversar, eu aprendo muito. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Queria agradecer, sou fã da BMC, fico às vezes operando em casa, atendendo clientes, volto vocês no fundo, fico acompanhando, fãs da Débora, da Márcia, todo mundo. Maravilhosa, obrigada. Estou feliz, gente, estou feliz, estou feliz. Já volta na semana que vem, na próxima semana que vem. É lógico, a gente precisa de você aqui. Sempre. Bom, vamos lá. Então, vamos começar o nosso papo de dinheiro. A primeira coisa, você contextualizar. Eu trouxe bastante aqui sobre todo o seu trabalho, mas dá uma introdução para o pessoal te conhecer, o pessoal que está assistindo aqui a BMC te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu sou advogada de formação e também já fui assessora de investimentos, hoje eu estou como consultora. E o que eu faço? Eu faço uma gestão de patrimônio de famílias do agronegócio. É como se a gente criasse para cada família uma estrutura de mini bancos. E a gente funciona também como uma maternidade de fundos. Então, a gente consegue criar isso tanto no Brasil quanto no exterior. Então, quando a gente está falando de um patrimônio mais relevante e principalmente pelo fato de... O cliente do agronegócio, o produtor rural, ele passar por muita instabilidade, quando ele vai investir, é interessante ele investir em moeda forte, em renda fixa no exterior. E também não adianta nada eu dar uma rentabilidade enorme aqui no Brasil, por exemplo, a 190 do CDI, e ele deixar dinheiro na mesa literalmente pagando muitos impostos. Então, a gente faz essa arquitetura tributária e a gente faz tanto a parte também sucessória, e aí entra o direito e aí combina com investimentos e é uma delícia. Até porque se a gente fala de agronegócio, a gente está falando diretamente de uma roda que gira ali, toda uma engrenagem que gira diretamente atrelada às exportações. Então, não dá para realmente você ter uma empresa em que você está olhando também lá para fora e não ter investimentos lá fora. Acho que não teria o menor sentido, né, Débora? Não, com certeza. O produtor rural, geralmente, ele está atrelado a dólar. Então, a gente tem que trabalhar nessa linguagem. E tem muita gente que já está preferindo receber no exterior, até por uma questão de instabilidade que a gente está passando, jurídica, política. Então, está tendo essa questão de receber no exterior e ficar com esse dinheiro lá. Vamos dar um passinho para trás, né, para poder tentar colocar todo mundo na mesma página, para trazer um pouquinho desse cenário? Vamos. Até explica um pouquinho sobre esse cenário financeiro global. Qual que é a importância dessa diversificação? Você trouxe, por exemplo, o agricultor, ele já está exposto ao dólar. Mas caso não seja agricultor, não esteja nesse meio, Por que o cenário global, né, o econômico que está acontecendo agora, está trazendo um foco tão grande para essa diversificação? Bom, a gente está passando desafios, tanto globais, quanto também locais. Nos desafios globais, a gente está passando por uma questão de instabilidade, de um modelo consolidado, né? Você está falando sobre duas potências, aliás, Ray Dalio, maravilhoso, né? Falando sobre essa questão da ascensão da China e essa questão dos Estados Unidos, como é que se mantém lá. Hoje, inclusive, a gente falou sobre a dívida, o teto da dívida americana. Então, assim, você está passando por muitos desafios. E aqui no Brasil, você teve uma mudança aí de governo que é quase oposto a uma linha que estava sendo seguida. Então, você tem uma questão também da segurança jurídica, né? Dessa instabilidade e essa questão política. Então, nesse cenário, a gente não pode ficar refém dessas mudanças. A gente está falando sobre patrimônio e, principalmente, a gente está falando em preservar patrimônio. Quando a gente fala de alta renda, a preocupação é essa, né? É fácil chegar ao topo, teoricamente, não no Brasil, mas, enfim, em geral, essas pessoas, mas se manter lá é mais difícil. É mais difícil, né? Então, quando a gente fala em cenário no exterior, a gente está falando de renda fixa global, é uma preocupação em preservação do patrimônio. E aí, é interessante você usar vários instrumentos jurídicos para fazer isso. Então, realmente, é interessante você investir agora. E aí, falando... Quando a gente começa a falar assim, tem todo esse cenário, existe essa importância dessa diversificação lá fora de investimentos. Você tem esse foco, inclusive, em família ali do agronegócio. Mas o que seria uma opção de diversificação? Se a gente pensa em produtos, o que seria essa opção de diversificação lá fora? Eu gosto da abordagem de patrimônio, inclusive, tanto patrimônio líquido quanto ilíquido. Então, a gente está falando de diversidade aí, né? Mas, claro, a primeira coisa é um serviço, não só produto. Então, a gente primeiro vê a demanda do cliente, né? Se for um cliente, por exemplo, de agro, que já corre o risco imenso aqui no Brasil, né? O risco da comodice, o risco da oscilação da moeda. Então, você tem que ter uma... Como eu falei, a vertente de preservação de patrimônio. E aí, quando a gente fala, né? Você pode dividir aí patrimônio líquido e líquido, imóveis, né? Tanto é que você é especialista aí também em investimentos em imóveis nos Estados Unidos. E também você pode estar falando de investimentos líquidos. Então, você pode montar uma carteira, tanto com as ações mais estáveis... Estáveis não, a palavra foi horrível. Ações de empresas mais consolidadas, como também você ter renda fixa. E eu gosto muito de bonds. Às vezes, você pode até, por incrível que pareça, investir no Brasil, tá? E ter essa... Na verdade, assim, você vai investir em empresas brasileiras, no exterior, tá? E ganhando, às vezes, até mais. Dólar mais 8%. Entendeu? Fora a variação ali do bonde. Isso aí, né? Debêntros de empresas consolidadas. Então, você pode pegar um Itaú da Vida, uma Petrobras da Vida. Também você pode pegar Braskem. Estava interessante. Enfim, tem toda essa gama. Então, é um leque de oportunidades muito maior. Você consegue acessar a várias caixinhas de produtos e de investimentos como um todo. Eu acho que as pessoas, elas olham, né? Quando a gente fecha aí o cenário econômico global, elas conseguem olhar tudo como uma notícia negativa. Elas não olham. Tanto que eu fiquei prestando muita atenção. A Débora comentou várias vezes sobre preservação de patrimônio. Então, você preservar o dinheiro que você tem, acima de tudo, é mais importante do que você ganhar alguma coisa. Em cenários instáveis. E acho que, geralmente, o investidor não pensa nisso, né? Você já parou para pensar nisso? A gente não... É a preservação. Então, tu fala preservação. Não, mas o que eu vou ganhar? Não, é preservar. Primeiro, preservar o seu dinheiro. Depois, você ganhar. Fazer ele trabalhar para você. Outra coisa que eu achei interessante, você comentou sobre o Ray Dalio, né? E essa, acho que são os riscos e vantagens. Porque ele fala e o desenho de investimento dele é você investir para os quatro cenários econômicos, né? Alta de inflação, baixa de inflação, crescimento econômico e baixo crescimento econômico. Esse desenho você também faz para todos os seus clientes. Isso é uma oportunidade que você encontrou ali também? Porque a gente falou muito da família de agronegócio. Mas para uma família de alta renda, você também faz mais ou menos esse desenho? Você acredita nesse desenho? Sim. É uma das oportunidades que tem? Sim. Agora, e o risco? Quais são os riscos que a gente conseguiria enxergar? Olha, você tem a diversificação. Então, você consegue mitigar bastante esses riscos, né? Então, o que eu acho interessante da filosofia dele, de investimento, é essa questão da diversificação. E está focado também nessa questão da alta de juros americanas e essa questão da inflação. Então, quando você tem uma inflação no exterior e aqui também, é interessante você investir em ativos lastreados em ativos reais. São investimentos lastreados em ativos reais. Então, você pode ter o ouro, você pode ter imóveis, como também você pode investir em ações, né? Que são lastreados aí em empresas. Então, eu gosto bastante dessa forma de abordagem, principalmente da proteção com relação à inflação. Agora, tem como ganhar muito dinheiro com isso também, né? Tem. É uma oportunidade. A gente está falando de preservação, mas pela característica do Brasil ser já um país mais instável. Então, exterior, a gente foca mais em preservação, mas tem muita oportunidade na mesa. E era esse próximo ponto que eu queria abordar, justamente essa questão da instabilidade do Brasil. E isso tem vindo à tona, principalmente a questão jurídica, a instabilidade jurídica do Brasil. Cada dia que passa, a gente se separa com diversas situações, né? Seja pessoa jurídica mesmo, a gente viu e está vendo até processos rolando aí, situações sendo revistas em relação a impostos, a recobrança de impostos. Então, como que você explica? Eu até faço muito essa pergunta na programação ao vivo da gente diariamente, principalmente para gestores que são focados em investimentos no exterior. Como que você consegue explicar para um investidor estrangeiro, até vou colocar o ponto inverso, para poder entender como que você faz com o investidor daqui, como que você explica para uma pessoa lá de fora, assim, olha, no Brasil, até ontem... A lei era assim. Poderia investir pagando tanto. Mas aí, agora, o STF decidiu que a gente vai ter que cobrar nove anos atrás o imposto na sua empresa. É, gente, nossa senhora, isso... Qual é o empresário que vai querer trazer investimento? Qual é o investidor que vai querer colocar dinheiro no país em que você não consegue ter certeza se daqui a um ano, aquela regra que está valendo juridicamente falando vai permanecer? É, pior que isso. E o papel inverso, né? Porque, ou seja, como que lida com essa instabilidade jurídica do Brasil? Olha, você tocou num ponto que, às vezes, eu fico falando com os investidores estrangeiros que a gente aloca muito lá e esse dinheiro vem para o Brasil também. Que aqui é um país de muita oportunidade. Aliás, estou aqui porque eu vejo muita oportunidade. Só que a gente tem um manicômio tributário. Gente, vocês não sabem, às vezes, quantas horas eu fico explicando... Really? Really? É assim que no Brasil funciona. Mas é muito interessante também porque desafio é proporcional também ao retorno. Agora, o que a gente pode falar com relação à instabilidade jurídica é que mesmo com instabilidade jurídica, aliás, é por isso que é sempre interessante e relevante ter patrimônio no exterior. Porque você viu essa MP aí que saiu de tributação, né? Aumento da offshore, né? Até um número interessante, né? MP 171. E por isso que eu falei isso. Eu quero fazer até o cenário. MP 171. É o cenário de que a gente afasta o investidor lá de fora, né? Ou seja, como que você explica lá para o investidor estrangeiro isso? E como que você fala até para o investidor daqui? É justo isso, né? Olha, continue investindo. Não, gente. Você tem que ter uma segurança no país em que você saiba que o seu dinheiro vai estar rendendo de uma forma e que daqui a dois anos não vai mudar tudo porque você vai perder tudo que você tem. É. Eu acho que, inclusive, tem empresas que elas colocam isso no risco, sabia? No preço. Ela coloca no preço dela. Então, entrar no Brasil, vamos se dizer, essas empresas grandes multinacionais, é. Ela coloca, então, por que um produto de uma multinacional muito mais caro no Brasil? Ela já está embutindo no preço dela e fazendo uma reserva de impostos, enfim. Esqueci o nome específico que tem para isso. Você faz uma... Você adianta, né? Você faz uma reserva antecipada para caso você tenha que pagar alguma coisa por conta da insegurança jurídica do Brasil, né? Eu acho que muitas, não só empresas, mas inclusive agricultor, que não é taxado, mas pode ser taxado também. Você nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que isso está colocado no preço, não está? Está. E o investidor internacional, que tem apetite para o Brasil, ele já é um cara que conhece um pouco mais daqui. Então, isso está para ele, está embutido no preço, tá? O que a gente conversa. Mas é claro que, por exemplo, teve algumas mudanças, agora até geopolíticas, que, por exemplo, eu tinha alguns fundos no exterior interessados em investir aqui no Brasil, por exemplo, crédito de carbono. E por causa de um alinhamento atual geopolítico e jurídico também, a galera olha, por enquanto aí estou fora do Brasil. Mas o investidor internacional que quer investir aqui, por exemplo, alguns fundos chineses, ele já conhece isso aqui mais ou menos, como é que funciona. Agora, o problema maior que eu vejo é a gente quanto investidor aqui, que toda hora muda as regras do jogo. Então, você já está lá na prorrogação do segundo tempo, opa, opa, mudou. Mas por isso que é importante você ter uma estrutura no exterior, para ter essa garantia jurídica, não só garantia jurídica, como uma maior liberdade, inclusive para essa questão de sucessão, a disposição do seu patrimônio, essa questão tributária, principalmente, como você ter uma eficiência fiscal maior. Eficiência fiscal é um nome bonito para a gente falar, pagar menos impostos. Então, é bem interessante. Agora, teve essa questão dessa MP171, não, 11, né? Mas ela é o 1171. Vamos, né? Que é interessante a gente olhar, que teve esses pontos, assim, que foram, assim, aumento de tributação, né? Passou de 15% para 22%, o limite é muito baixo, 22,5%. O limite é muito baixo, 50 mil reais. E a minha maior crítica é com relação à compensação também, porque aqui permite essa compensação de perdas e ganhos, e lá fora agora não permite, assim, não faz nenhuma, né? Só que teve também vantagens. Então, a gente está falando de simplificação na hora de você apresentar o seu carnê, que antes era mensal e foi para o anual agora. Então, a gente vive num manicômio tributário, né? Como eu falei para vocês, eu tenho que ficar explicando horas, horas, horas para o investidor internacional entender. Então, a nossa legislação também já é bem atrasada. Sabe aquele retalho? Sabe, vai aqui, vai um puxadinho aqui. E agora, com essa reforma, a gente vai ganhar, de certa forma, uma roupagem internacional. Só que eu não vejo benefício com relação à tributação. Na verdade, vai até aumentar. Mas há facilidade. Então, você deixa aí algumas horas, né? De trabalhar tantas horas em cima disso, uma empresa, né? De colocar tantas pessoas, né? Fazendo DARF. Exatamente. Uma coisa que eu vi que tinha surgido muito de dúvida, eu acho que cabe até eu trazer isso aqui agora, principalmente quando veio à tona, né? Essa coisa de tributar, investimentos no exterior, é se iria começar a existir bitributação. A cara dela. Vocês gravaram. A cara dela. E aí, foi uma... Eu juro, porque eu acho que eu... Pelo menos, no único dia, eu já acho que eu só umas... Pelo menos, no único dia, tá? Eu vi essa pergunta umas 10 vezes no nosso chat. E aí, vai tributar. Porque aí, se você tá levando o dinheiro lá pra fora, tributa. Aí, se você traz... Você já tá atribuindo na fronte. Depois, se for trazer de novo, você vai tá pagando de novo. Ou seja, vai... Como que vai funcionar? Na verdade, essa questão ainda é o sexo dos anjos, tá? Porque... Ninguém desvendou. Ninguém sabe, na verdade, isso. Só colocaram um monte de regra ali e soltaram. É, que não faz muito sentido. Só que, assim, foi muito eficiente. O governo foi muito eficiente numa coisa. Ele colocou a palavra entidade. Então, entidade pode ser trust, fundação, uma PIC, que é uma Private Investment Company, que é uma empresa, uma PJ no exterior. Então, assim, ele colocou a palavra entidade. Serve pra tudo. Serve pra tudo. E aí, entra na questão de outra jurisdição. E também, e países que têm esse acordo com o Brasil pra evitar a bitributação. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Então, assim, é uma caixinha de surpresa. Ainda tem que passar pelo Congresso. Mas, uma coisa é fato. Vai ter que modernizar a legislação. E, quando a gente vê a questão política, é também interessante pro político, assim, olha, vamos tributar os mais ricos, né? Porque isso dá bastante votos. Mas, enfim. Então, assim, ninguém sabe, na verdade, tá? Entra essa questão de interferir na jurisdição. Não seria o que vai ser. Agora, o que eu gosto muito é trazer pra uma coisa prática aqui no Papo de Dinheiro, né? Principalmente partindo do princípio, que eu sei que tem muita gente nos assistindo que quer realmente essa educação, quer aprender. Tipo, o que eu faço agora com o meu investimento? Vamos imaginar que eu, Débora, tenho uma grana aqui guardada e eu quero buscar a minha reserva em dólar. Eu quero começar a fazer isso agora, de zero. Débora, o que eu faço? Qual a orientação que você me dá? Eu quero proteger o patrimônio da minha família e eu quero fazer uma reserva em dólar. Qual que é a orientação? O que você diria agora pra essa investidora que tá na sua frente? Deus abençoe. Olha, eu falaria pra investir primeiro via uma PJ. Porque essa questão sucessória é o que me preocupa bastante, tá? Você pode criar uma private investment company, eu não gosto da palavra offshore, porque depois de algumas questões políticas que a gente passou no Brasil, ficou muito... Lavagem de dinheiro. O nome, né? Ficou... Criou uma má fama. Uma má fama que, na verdade, gente, uma offshore é uma PJ. É. Então, assim, você vai falar abrir uma PJ é ruim? Não. Não, é uma PJ lá fora, pessoal. O problema é que algumas pessoas usavam esses benefícios, inclusive fiscais, para fazer atividade ilícita. Mas tendo a origem ilícita do seu dinheiro, eu acho interessante você fazer primeiro uma questão jurídica mesmo, uma PJ no exterior, pra você acessar a outros mercados. Então, por que eu falo isso? Porque você pode, às vezes, tá investindo no exterior e se alguma coisa... Uma certeza que a gente tem a morte. Se alguma coisa acontecer com você, abre uma sucessão no exterior. E aí, sua família aqui vai ter que, às vezes, entrar com um advogado em dólar, né? Enfim, sem falar essa questão da tributação. Então, você pode criar uma offshore, uma private investment company, em algum país de tributação reduzida. e, a partir disso, você acessar investimentos em praças mais consolidadas, como eu gosto de usar muito nos Estados Unidos e Suíça. Então, o primeiro passo, eu acho que é preocupar como pagar menos impostos, dar uma segurança jurídica maior. Inclusive, você pode colocar... Você pode fazer uma estrutura de mini-holding, colocar outros familiares para evitar essa questão da sucessão. E aí, você abrir uma conta em... Você tem várias corretoras. Gosto muito de algumas corretoras, né? Inclusive, do Brasil, que já tem essa questão também de falar em português. Também bancos de primeira linha. Então, eu iria também para ETFs. ETFs, eu gosto muito de ETFs. É, ETFs é o básico, né? Não dá trabalho para o investidor. Deixa eu explorar a minha parceira aqui, viu, gente? Porque, ó... Alima, para... Aliás, vocês não... Procurem ela, tá? No Instagram, arroba, Bru... Alema. A-L-L-E-M-A-N-N. Porque a Bru, ela tem um foco justamente nisso, né, Bru? Aumentou essa procura com essa... Assim, que a gente sabe que aumentou muito essa demanda por investimentos lá fora. Aumentou e tem aumentado. Mas essa coisa dessa tributa, todo esse burburinho afastou de alguma forma? Ou continua realmente essa busca das pessoas em querer fazer essa reserva em dólar? Ah, pelo contrário. Eu acho que reafirmou a instabilidade política e econômica do Brasil. Então, foi assim... Tá vendo? Eu não sei o que esperar do Brasil. Eu não sei o que esperar. Porque, principalmente, essa MP, ela saiu... Nunca vou esquecer, gente. Eu fiquei desesperada também, mesmo em investimento. A China há tantos anos. A gente ficou com a... Na mesma hora. Desesperada. Porque saiu de domingo para segunda. À noite. Segunda-feira era feriado, dia 1º de maio. Isso é uma instabilidade jurídica e econômica que todo mundo entrou no desespero. Eu falo em pleno dia do trabalho, a gente chega com uma bomba. Tudo bem, vamos explicar e tudo mais. Mas, pelo contrário. Quanto eu mando? Será que o dólar vai aumentar mais? Porque, se não aumentar mais, eu vou continuar mandando meu dinheiro em dólar. Então, as pessoas começaram a ir mais atrás. E eu acho que o investimento no exterior, desde... Gente, começar a investir com 200 reais, até quem manda 10 mil dólares por mês, ele está alavancado. Ele está indo embora. Eu estou vendo, o pessoal está indo, indo e perdendo medo desse receio de câmbio, esse receio dessas coisas. Enfim, é o que a gente tem, né? Mas, daí, puxando para isso, até que a gente estava falando sobre investimentos e agora trazendo um pouquinho para você, você comentou sobre essa pique. As pessoas podem colocar os imóveis delas também, porque quando a gente fala sobre essa questão de sucessão, né? Então, você vai abrir a conta, vai investir em ETFs, vai começar a investir lá fora. Só que a gente tem toda essa questão de imóveis. Se ficar aqui no Brasil, teoricamente, você me corrija se eu estiver errada, você ainda corre o risco Brasil. Então, o dono tem que ser essa companhia que está lá fora, né? Essa PJ lá fora dos imóveis também, para se beneficiar dessa questão sucessória. O que é interessante para imóveis, porque tem uma questão mesmo de estar aqui, é você primeiro fazer uma holding. Tá. E depois dessa holding, essa holding está em uma pique. Ah, entendi. Ou uma estrutura sanduíche, que a gente fala. Tá. É até interessante agora para essa MP, você tem ainda a possibilidade de você criar uma pique, depois um trust e uma pique. Enfim, é uma arquitetura mais complexa, né? Mas é importante falar que, acima de tudo, gente, isso tem que ser para quem tem um patrimônio relevante. Tá. Para quem tem um patrimônio relevante, aí você cria uma estrutura de holding. Às vezes eu vejo gente falando em dois imóveis, enfim. Você tem que ter mais imóveis para você ir para uma estrutura mais complexa. Porque se não, financeiramente também não é interessante. Porque você tem que pensar que você vai ter que ter custo em dólar e tudo mais. Até de advogados e tudo isso, claro. Tem. Quanto que é um custo anual de uma estrutura? Para manter uma offshore, toda essa estrutura? Gira em torno aí de mil dólares a mil e quinhentos dólares, tá? Por ano ou por mês? Por ano. Mas, assim, às vezes você tem algumas instituições e países. Depende do país, tá? Tá. Você abre por mil e duzentos, até tem lugares que são três mil dólares para abrir. E depois tem essa taxa de manutenção de mil dólares. É, então não faz sentido, né? Se você tiver, dependendo do valor que tiver, não faz sentido. É. E até se tiver mais de sessenta mil dólares nos Estados Unidos, você também corre o risco da sucessão americana, né? Nossa. Que é mais pesada que aqui. Deus que me livre. É outro desespero. Para você ver, então, eu até comento com o pessoal, vai investindo até chegar. Ainda comento que pode chegar até uns cem mil dólares, mas senão o governo americano pega quarenta por cento. Se você não montar dentro de uma estrutura, tudo bem que os Estados Unidos, ele não reconhece essa offshore, mas você tem meios e você faz através da LLC, que é a PJ nos Estados Unidos. E daí você coloca seus imóveis, você vai colocando tudo embaixo, fazendo essa arquitetura, para não pagar também o imposto de sucessão. Então, assim, ele... Porque lá é 40%. É, dependendo do estado, porque lá é meio estadual, né? Mas dependendo do estado, vai quarenta e dois. E o governo já pega da conta, tá? Não é que você tem que pagar uma DARF, igual aqui no Brasil. Ele já recolhe, ele já te dá o líquido. O governo americano, tudo ele te dá o líquido. Ele te cobra de dividendos, ele já te dá líquido. Ele já recolheu dele e falou, ó, o meu eu já garanti. Por isso é importante ter profissionais aí que manjam muito bem para falar sobre isso. E a gente vai continuar esse papo, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, você continua aí na nossa programação da BMC News. Vamos sair daí que a gente volta já. Estamos de volta em mais um podcast Papo de Dinheiro, conversando com a Débora Toledo, uma querida do mercado financeiro, né, Débora? Ai, Débora, Débora. Hoje está demais aqui, essas Déboras arrasando. Eu estou achando ótimo. Sensacional. Imagina eu, então, com essas maravilhosas... Gente, ela tem uma energia tão incrível. Manda muito no mercado, mas assim, esse papo está tão gostoso. Deve estar passando, a gente está nem vendo. É verdade. E nós estamos falando hoje sobre os investimentos no exterior, né? Débora é super especialista nisso. Agora a gente vai puxar para planejamento tributário internacional. Já que você é de advogada, né? A devogada, igual você falava antigamente, né? A devogada é interessante porque também é uma questão... Todo mundo tem dúvida em relação a tributos. Então, você já explicou sobre a PIC, sobre a LLC, enfim. Quais são as estratégias e o que diminui para essa questão de redução de impostos, essas estruturas e os investimentos no exterior? A diferença realmente é muito grande? Por isso que é tão importante quem tem um patrimônio relevante, quem tem imóveis, ter essa estrutura offshore super bem montada, esse quebra-cabeça, essa arquitetura bem estruturada lá fora? Olha, é fundamental. É fundamental porque às vezes você vai fazendo um desenho e depois, como você falou, a questão da sucessão, você tem essa questão da tributação aqui no Brasil. Então, você pode deixar muito dinheiro na mesa. Então, o planejamento tributário é fundamental. E aí, o que é interessante falar é que, mesmo com toda essa concha de retalhos, é fundamental investir no exterior, tá? Mas, então, com o planejamento tributário, você é uma maneira de você ter uma eficiência e adicionar camadas de proteção ao seu patrimônio. E isso varia muito, né? Você, por exemplo, você pode mudar desde domicílio fiscal, que pode ser também uma saída aí para quem está preocupado com todas as mudanças, mas às vezes é bem difícil porque o Brasil exige que você esteja pelo menos seis meses fora daqui. Então, para quem não tem essa disponibilidade, tem outras estruturas jurídicas que você pode fazer. Então, é interessante ver o planejamento tributário como uma maneira de eficiência e de preservação do patrimônio. Agora, é até engraçado, né? Porque você vira a garota tributos. E aí, você sai... Quanto que eu paro? Não, acabou o fiscal. Ah, é verdade. Eu falei, não, acabou o fiscal. E aí, exatamente por isso, tá? Por ter essa legislação, esse manicômio tributário que a gente vive e essa incerteza que a certeza que a gente tem é invista no exterior, mas sempre tendo em mente que tem que vir acompanhado de um planejamento tributário para você não deixar essa quantidade de dinheiro na mesa, você é bitributado, enfim. Então, tem maneira de se dar eficiência a isso. Mas é desenhado para cada família, né? Não tem uma estrutura, pelo que eu entendi, né? Porque as pessoas gostam de uma receita. Então, ela pega a receita e põe ali. Que foi até aquilo que eu perguntei, né? Logo no primeiro bloco, quem está acompanhando a nossa programação desde o início, né? Sobre como que seria do zero. Tá, Débora, estou ouvindo aqui o papo de dinheiro, tenho uma grana, quero colocar lá fora, proteger o patrimônio da minha família, fazendo reserva em dólar. Beleza. A Débora muito bem explicou para a gente. Só que assim, é preciso analisar ponto a ponto, né? Eu acredito, Débora, não tem como ter uma receita de bolo. Você tem que se preocupar também com o perfil daquele investidor. Existe mais, assim, do jeito como quando a gente começa a investir no Brasil, pessoa física, não digo nem pessoa jurídica. Comecei a investir hoje, não tenho nada de investimento. A mesma forma, você faz esse tipo de análise também para levar esse dinheiro dessa pessoa lá para fora. Análise de risco e tudo mais. Ou seja, você vai montando aí de acordo. É personalizado, não tem como ter receita de bolo para nada, né? Nada, nada. Nesse mundo do investimento. Principalmente se você tiver um patrimônio mais relevante, tá? E às vezes a gente vê que pessoas com patrimônio relevante estão deixando tudo aqui no Brasil e que falta, às vezes, é uma assessoria mesmo nesse sentido, né? E tem que ter. Agora, para quem não tem um patrimônio tão relevante, acho que até 50 mil reais, até por causa dessa MP, é assim, abrir uma conta lá para preservar o poder de compra e moeda forte. É o primeiro passo. E à medida que esse bolo for crescendo, aí você pode pensar em abrir uma PJ. Agora, o que eu acho interessante é ter esse desenho, tá? De ter uma PJ em algum país, ou o estado, por exemplo, Delaware agora, até com essa MP, é importante falar isso, também mudou. Diminuir o leque de opções de jurisdições. Então, pode não fazer tanta diferença mais, porque tem que aprovar também, gente, tem aí. Mas pode fazer nem tanta diferença, Cayman, BVI, pode ser às vezes Delaware que não vai mudar tanto. Uhum. A grosso modo. É, que antes cada lugar tinha uma... Tinha uma jurisdição. E como que... Aí, agora eu vou fazer o bolo contrário, assim. A gente sempre, quando está falando aqui, e eu acho que vocês conseguem perceber isso fácil na programação da BMC, a gente fala, ah, investidor estrangeiro, eu estou contando no Brasil, tal, 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 tal. Investidor estrangeiro sempre busca ali, países emergentes, o Brasil sai na frente. E o inverso? Como que esses países olham para o investidor estrangeiro? Quem que tem oferecido maiores vantagens? Como que tem sido esse olhar? Olha, que pergunta. Maravilhoso você falar isso. É, porque aí é interessante a gente... Porque eu, poxa, se eu também estou querendo fazer minha reserva, eu quero colocar, então, naquele lugar que vai me proporcionar maiores benefícios. É, risco-retorno, risco-retorno. Assim, o Brasil está caminhando, às vezes, para um cenário de aumento de impostos e, assim, aumento de custo, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito abençoado e também somos muito sortudos na conjuntura política, geopolítica do mundo, né? Agora, por exemplo, essa questão da Turquia, a reeleição desse presidente, que é contra, não sei se é alguma, pode ter alguma similaridade, assim, se vocês conhecerem um caso parecido, contra a questão da autonomia do Banco Central. Ele acabou com isso. Ele baixou o juro na... Na marra. Na marra. E o investidor internacional falou assim, opa, mas, assim, está muito estranho, a Lira Turca já está um caos, a Argentina está um caos. E, quando a gente fala de outros emergentes, o Brasil é o mais ocidentalizado. É. E é uma janela atrelada à China. Então, às vezes, alguns fundos internacionais que têm uma limitação, que não pode estar exposto diretamente à economia chinesa, o Brasil está sendo um veículo para investir lá. Porque, por exemplo, um exemplo aí, a grosso modo, quando você compra a Vale, você está comprando o Brasil? Não, você está comprando... A empresa. É, você está comprando o mercado chinês. Exato. Então, o Brasil é muito atrelado à economia chinesa. Então, é um veículo, acaba... É um veículo para investimentos lá. E aí, o investidor, olha... Mas, assim, é uma fatia do patrimônio. É uma fatia para ativos emergentes. Aquela pimentinha. Mas, assim, ainda é muito risco. Mas, o interessante do Brasil também é que a gente sempre flerta. Flertamos com o abismo. O Brasil é poliamor. É. A gente flerta. Mas, assim, quando chega muito lá na frente, ela... Opa, vamos dar uma endireitada aqui na casa. Não é bem assim. Então, assim, eu acredito que a gente, pelo fato de ter um congresso mais à direita, né? E o presidencialismo mais à esquerda, pode ter uma negociação aí para não ficar tão extremo de um lado quanto do outro. Então, assim, resumindo. O Brasil é preocupante. Por isso que a gente tem que ter... Você não pode deixar o seu patrimônio ao que vai acontecer em Brasília. Claro. Mas, o Brasil tem muito potencial. E, no cenário geopolítico, pode ser interessante, tá? Eu acho que, nesse sentido, e olhando para o outro lado, eu vou ser bem dura, tá bom? As minhas palavras vão ser duras para alguns, mas é a realidade. Eu acho que nós, como investidores, nós somos investidores emocionados. Nós somos muito emotivos. Brasileiros. É, brasileiros. É, nossa, é tudo muita emoção. A gente carrega... Eu sei que hoje eu tive um problema na escola com o meu filho, então eu já fico emocionada, sabe? Ah, porque é o horário de buscar, você fala... Você já lida com uma determinada emoção, sendo que depois eu parei e raciocinei. Era só um negocinho. Mas tudo bem. É, lá fora, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, eles são racionais. Então, o que ele vê como oportunidade? Isso eu falo, por exemplo, o meu chefe americano. Ele fala, agora eu tenho uma janela para conquistar investidores brasileiros. Porque o governo, tá? O governo que está no Brasil, tá alimentando tudo. Essa insegurança alimenta com que o dinheiro do brasileiro, potencial, seja ele com uma renda menor ou uma renda maior, transferir para mim. E eu estou num problema que eu preciso arrecadar e eu preciso de mais dinheiro aqui na minha economia. Europa e Estados Unidos, eles são mais egoístas e não num lado negativo. Sim, eles estão pensando na economia deles. Eles estão pensando na injeção do dinheiro deles. Então, eles vão enxergar e não é só, ai, porque é o Brasil. Não, eles estão enxergando cada país no seu cenário econômico e vendo a oportunidade que eles colocam para poder alimentar a economia deles. Mas você vai perguntar, errado, tá? Não, não acredito que não. Mas pegando isso como gancho, Bro, qual que você acha que tem sido o local que mais tem aberto essa oportunidade? Que mais está abrindo essa janela de oportunidade? Porque a gente fala, quando fala assim, ah, eu quero montar capital, reserva em dólar, quero montar dinheiro lá fora. A gente vai no óbvio, Estados Unidos, porque é o que gira, a maior economia, a facilidade, tudo que a gente tem. Mas também tem outras oportunidades, tem outros lugares, tem, assim, tem se começado a olhar também para outras coisas? Como que está isso? Sim, eu acho que os Estados Unidos é facilidade, né, Debbie? É a facilidade, você, hoje em dia, a maioria das contas, né, que você abre no Brasil, plataforma em português, bancos nacionais com essa abertura que você consegue fazer. Então, nos últimos dois anos, três anos, nós alavancamos nisso. Mas a Europa não está muito longe, não. Qual que é a diferença? É que as plataformas, inclusive as plataformas americanas, que existem algumas americanas, elas foram abrindo também a maneira de você abrir conta à distância. E a Europa, então, está nessa fase. Existem plataformas europeias que você tem acesso às ações direto, só que elas ainda estão na língua delas ou em inglês. Eu acho que, aos poucos, a Europa também vai sentir essa necessidade de ter um varejo. O varejo dá uma impulsionada, né? O varejo, eu escutei isso uma vez, falaram assim, o varejo transforma uma marca, uma pessoa influenciadora em pop. Mas quem quantifica depois é a alta renda. Mas você precisa dos dois trabalhando junto para que aquilo se tornar no boca a boca mundial e todo mundo falar. Então, eu acho que os Estados Unidos, lógico, pela facilidade, mas não acho que a Europa esteja muito atrás. Há muitos anos atrás, é que a Europa era muito conhecida quem tivesse muito dinheiro. Era conhecida como a Suíça, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você abre como você abre nos Estados Unidos, você abre na Europa também. Só facilidade, a dificuldade da língua. Mas a facilidade de investir é a mesma. Sim, sim. Aliás, assim, eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu não aposto contra os Estados Unidos, tá, gente? Warren Buffett. Exato. E eles são donos da maior impressora do mundo. Sim. É, a Europa não pode imprimir dinheiro a hora que quiser. E assim, a Europa eu vejo mais por uma segurança jurídica, fiscal e por uma questão de estrutura, né? E também, países assim, como eu gosto de ver a Europa como uma oportunidade de você investir em imóveis, tá? Dependendo do lugar. E também uma possibilidade para um plano B, para alguém, por exemplo, que deseja transferir o domicílio fiscal. Então, por exemplo, Portugal é interessante para essa questão de tributação, tá? Você, por exemplo, quando você opta por um visto lá que eu gosto muito, que é residente não habitual, você paga zero de imposto em estruturas fora de Portugal. Então, você tem patrimônio aqui no Brasil, ou uma offshore em algum paraíso fiscal, você é zero tributado. E lá em Portugal, os seus tributos lá também são limitados. Mas eu não investiria em ativos líquidos, por exemplo, em Portugal. Eu investiria em imóveis, tá? Então, assim, ativos líquidos, gosto muito de Estados Unidos. E esses outros países da Europa como uma possibilidade aí de ter tanto um visto, uma cidadania, tá? Portugal não mais. O visto gold, por enquanto, foi suspenso. Mas você tem Espanha, que você pode comprar um imóvel e aplicar para uma residência e depois, quem sabe, a cidadania. Você tem Malta, até a Itália tá se modernizando. Granada. É, tá se modernizando. Mas eu gosto de ativos líquidos nos Estados Unidos. Então, usar, às vezes, a Suíça como uma forma de plataforma para você acessar, por exemplo, mercados internacionais, inclusive. Até porque você compra ações de empresas europeias nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, exato. Então, assim, tem uma ou outra. Eu, por exemplo, eu sonho é comprar a ação da Heineken, mas eu não vou abrir uma conta na Europa só para investir na Heineken. Então, você acaba comprando um ETF nos Estados Unidos, né? Que é um conjunto de ações, enfim. Acaba investindo nas maiores empresas da Holanda, por exemplo, acaba fazendo mais sentido. Até por uma questão de organização, penso eu. É a mesma coisa quando o investidor iniciante pergunta, né? Invisto no Tesouro, no CDB, nisso, naquilo, em ações, fundos... A primeira coisa que eu falo, falo, como você vai conseguir controlar tudo? Eu sou uma pessoa desorganizada para isso. Eu não consigo ter 10 contas no banco e cuidar de 20 produtos de investimento. Eu fico louca. Então, acho que é a mesma coisa em relação a essa questão do investimento. Vamos falar de um outro tema? Você falou de uma coisa que ficou na offshore, ganhou uma fama negativa. Paraíso fiscal também é outro nominho que ficou ali, né? Tipo, qualquer coisa que a gente fala assim... Ai, tem um conta no paraíso fiscal. Você já pensou o quê? Nossa, faz coisa é essa da... Sim, rajando, filantra. Esses dias eu estava de férias, gente, fui viajar, passei lá na viagem e eles caem uma pessoa, hum, dá, abriu uma continha, né? Foi deixar dinheiro lá. Foi a frase que eu mais ouvi, literalmente. Foi nem como assim, como é que estava a praia? Não. Se eu abri uma conta, quem me dera. Mas vamos lá. Qual que é a importância dessas entidades jurídicas em paraísos fiscais? E o que seria paraíso fiscal para a gente tirar um pouco desse pragmatismo, né? De que é origem lice, é coisa errada, né? Está no paraíso fiscal. Trazer um pouco dessa didática para o pessoal entender, Débora. Bom, o paraíso fiscal nada mais é do que países com tributação reduzida. E que oferecem incentivos para você transferir o dinheiro para lá. Suíça é um país que é paraíso fiscal. E se tem outras ilhas do Caribe, né? Que às vezes que estão ligadas, por exemplo, eu gosto muito de BVI, que é as ilhas virgens britânicas e Caimã, ilhas Caimã, porque fazem parte da Commonwealth. Então, que é a comunidade de países aí do Reino Unido. Então, quando você vai sair do Brasil... A rainha dona do seu dinheiro. Tem um pouco de ordem. Mas assim, o importante é a origem desse dinheiro. E isso você resolve aqui no Brasil. A origem tem que ser lícita para você investir num país de tributação reduzida. Investir não. Você ter uma estrutura, uma entidade jurídica que permite acessar a outros mercados. Então, assim, o que importa é a origem do dinheiro. Até porque você vai colocar... Se você tiver origem ilícita... Você pode até colocar o seu dinheiro num paralelo fiscal. Mas vão te achar. Porque você tem acordos de tributação... Isso acabou. Então, vão te achar. Você vai adicionar camadas de proteção ao seu patrimônio. Que vai demorar um pouco mais. Às vezes você tem, às vezes, questão de carta rogatória. Mandar para o juiz de lá. E tal. Mas vão te achar. É questão de tempo. Então, o importante é usar esses países aí para você ter menos tributos. Mas não quer dizer que você está fazendo nada ilícito. Aliás, eu acho interessante de Cayman... Cayman, que às vezes a gente escuta... Ah, vai para Cuba. Vai para Cuba. E compara Cuba como... Quando era parecido com Miami. Só que eu gosto da comparação com Cayman. Com as ilhas Cayman. Você foi lá, você viu. Cuba tinha até mais recursos. Mas Cayman foi um regime capitalista ali do lado. E que deu certo. Nossa, é a diferença. A diferença. É bem... Assim, a estrutura geológica. Só que detalhe. Cayman, você não tinha água. A água lá é dessalinizada. E você também... Lá você teve independência depois. E como esses países... O que eles viram? Bom, vou colocar aqui incentivos. Porque país que não tem nem água. Vou trazer incentivos para trazer capital para cá. Que isso é reserva para o país. Eles viram como funcionou a Suíça. E falaram, bom, vamos fazer isso aqui. Então, assim, é bem interessante. Você ver que o capitalismo. Ele... O dinheiro sempre vai achar caminhos para ir. E como o capitalismo está atrelado ao desenvolvimento das economias locais. E esses países que antes... Antes desses tratados podiam até ser vistos, serem vistos como uma maneira de lavagem, esconder patrimônio. Agora acabou. Uma hora vão te achar. Então, vamos parar de pensar. Ai, falou do paraíso, está tudo... Não, não é bem assim, Mariana. É, exatamente. E até... E daí a gente vai relacionar essa questão de paraíso fiscal, inclusive, com o imposto de renda, né? Porque vai entrar na mesma questão que as pessoas têm muito medo. Eu não sei. A gente nasce com medo, né? Nasce com medo do imposto de renda. Nasce com medo do paraíso fiscal. Ah, dinheiro lá fora pode. São umas coisas que a gente tem medo que não tem. Declarar é diferente de pagar. Nossa, mas se eu tiver dinheiro lá fora, eu tenho que mostrar para todo mundo? Aliás, essa foi uma frase que você falou. A gente falou muito sobre o imposto de renda aqui, já no Papo de Dinheiro. Tem nos episódios anteriores aqui. Você consegue acessar pela sua plataforma de áudio favorita, enfim. Mas essa frase que a Bruna me falou, isso assim, abriu a minha mente, eu acho que de muita gente também. Declarar é diferente de pagar. Quando a gente fala declaração de imposto de renda, é porque você precisa informar como é que está o seu patrimônio. E não é que você está efetivamente, vou ter que pagar... Não, existem todas as regras. Exato. E olha a cabeça que a gente tem. Então, a gente fala tanto do paraíso fiscal, que nossa, está escondendo dinheiro. Você já está querendo esconder o dinheiro da receita. Imagina as formas. E a declaração é exatamente você comprovar o crescimento do seu patrimônio. Só isso. Pagar são outros 500. Daí, se você tiver mais dinheiro, procura a Débora para poder montar toda a estrutura e pagar. Pagar é a consequência daquilo. Então, eu acho que o brasileiro tem que tomar muito cuidado. A gente tem que parar de ter medo em relação a isso. Até que para investir no exterior, está abrindo cada vez mais a cabeça. Bom, a gente está quase chegando no nosso final, mas eu queria trazer uma pergunta final. Eu queria que você dividisse entre o varejo e a alta renda, tá bom? Qual seria a dica final que você traria para eles? Por onde começar? Já posso abrir a minha conta em dólar hoje? Risco cambial? Não sei. Qualquer coisa. Porque o pessoal fica preocupado. É hoje que eu tenho que investir? Débora, então será que é agora? O dólar está caro ou está barato? Enfim. Essa dívida. Estados Unidos vai dar calote. Vai dar calote. Todas essas coisas. Então, acho que tem tanta coisa que acho que a gente poderia falar mais, mas qual que é a dica final? Trazendo para dois públicos, então a gente vai trazer o varejo, aquele investidor iniciante que vai ter bem menos para poder investir e aquele que tem dinheiro, mas não tinha um conhecimento antes desse programa aqui com tudo que a gente aprendeu. Olha, a dica que eu dou vale para os dois, tá? Invista em moeda forte, dólar o quanto antes. Então, assim, a gente tem uma questão da nossa instabilidade econômica. O perfil do atual governo é mais gastão, ele gasta mais. Então, isso acaba, pode trazer uma instabilidade maior e a nossa moeda, gente, é o real. E enquanto os Estados Unidos forem donos da maior impressora de dinheiro do mundo, do dólar, você tem que investir em moeda forte. Então, é isso que eu falo assim, investir no exterior o quanto antes e, aliás, até quando a gente escuta essa questão de dificultar ou adicionar mais custos nas estruturas de fora, é aí que você tem que investir, porque se estão querendo limitar a saída de capital, aí que tem alguma coisa. Eu não iria esperar chegar, não é o nosso caso hoje, mas é um processo parecido com que aconteceu lá na Argentina, começou com relação a colocar camadas de dificuldades para você remeter para o exterior. Então, o quanto antes, não é para passar medo nem nada, pelo amor de Deus, é para você manter o seu poder de compra em moeda forte e você ter segurança jurídica e você ter maior, principalmente, liberdade como dispor o seu patrimônio. E só para a gente tirar um pouco dessa disseminação de informações que a gente tem há, acho que duas semanas, eu tenho a sensação até que eu tomei uma monossilábica na programação ao vivo da BMC News. Falando sobre teto da dívida americana, você que também já está acostumada a lidar com investimentos lá fora, sinceramente falando, você acredita que os Estados Unidos iriam dar qualquer tipo de calote? Olha, é até engraçado, porque eu vejo muita gente falando, nossa, mas eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, claro que não é hora de investir no exterior. Gente, o que está acontecendo lá é um problema político, tá? O que está acontecendo lá... E que diga-se de passagem, não é a primeira vez, não é como o primeiro presidente, ainda tem mais esse detalhe, né? É importante as pessoas antes munirem de informação do que tomarem conclusões de hospitais. Exato, você não está falando de insolvência do governo americano. Você está falando de um presidente que está mais à esquerda e um congresso também mais... Centro-direita, né? Centro-direita e a preocupação é que está gastando mais do que... Era para ampliar esse teto e aí você está tendo uma negociação política, porque qual que é a crítica do Partido Republicano? Quando você tem mais dívida, você vai ter que arrumar uma maneira de financiar essa dívida, que é o quê? Você aumentar os impostos. Então, tradicionalmente, o partido mais à direita, ele não tem essa linha de, ó, vamos aumentar a tributação, porque você vai afugentar investidores, você vai afugentar empresas, aliás, Cayman está aí para empresas, né? Então, é um problema mais político do que de insolvência. Que daí é um pouquinho diferente do que aqui do Brasil. Acho que o maior problema é que essas mesmas palavras geralmente não acontecem nos Estados Unidos e a gente está passando isso no Brasil. Mas vale lembrar que o Brasil, ele é instável e é um país que não é de primeiro mundo. Então, no Brasil, é um problema econômico. Não um problema ainda de insolvência, mas é um problema econômico, porque a nossa máquina de dinheiro não é infinita. insolvência, é a gente se colocar no nosso lugarzinho. Vamos ficando por aqui, esse papo está incrível, mas está chegando ao final. Débora, eu quero muito agradecer a tua participação, foi sensacional. Tem muita coisa ainda aqui, ó, que a gente viu rolando. Alguns teminhas que foram puxados aqui nesse papo, que eu acho que dá para poder a gente abordar outros, mas eu não quero dar spoiler não. Deixa para a próxima, né? Muito obrigada pela sua participação, por você ter assistido aqui a gente. Toda semana tem episódio novo, né? Na programação da BMC News, exatamente. Chegando para você aí através da sua TV por assinatura. Então, fique ligado sempre na programação da BMC News e Papo de Dinheiro. Nosso encontro marcado e a do Alima aqui com vocês toda semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.